Fala galera, sou o Diego da Custom Down Suspensões aqui de Jundiaí Vim pra mostrar o projeto desse Golf 2010 pra vocês Então galera, esse Golf é um Golf 2010 Tá montado com a suspensão Air Hard Super Black de 10mm Pra andar nessa altura foi feito bastante modificações Começando pela dianteira, a gente teve que fazer 4 longarinas Levantar motor e câmbio, feito semi-eixo, redução Esmaga a bolacha e tal, a galera conhece Pra andar mais tranquilo que o cegado Na traseira a gente fez ponta de eixo Redução das buchas do eixo traseiro Modificamos as sapatas E fizemos a chapa onde era a mola original Porque aonde vai a mola desse carro, quem conhece sabe que ela é muito pra baixo Pegava no chão, então a gente reduziu Fiz mais pra cima, usando a bolsa 7.0 Pra ficar bem legal o carro, com muito conforto Então galera, esse carro a gente montou tem uns 2, 3 meses De início, a altura pro cliente foi satisfatória, ficou legal e tal Mas como sabe, a gente é viciado em carro baixo Sempre dá pra baixar um pouquinho mais Ele voltou agora pra gente baixar mais um pouco o carro Fazer o chapeamento completo Sualho, tanque, mecânica Vamos subir o agregado Pra baixar um pouquinho mais, dar mais curso nas bandejas também Acertar a cambagem e tal A gente tá usando as bolsas 7.0 Que vem na Super Black de 10mm Na traseira e dianteira, caixa de roda originais Não tem corte nenhum, somente a dianteira foi um pouco rebatida As traseiras totalmente original A gente fez o trampo da ponta de eixo, deslocada pra trás e tal A gente na oficina, eu costumo trabalhar num padrão de ponta de eixo Que o carro todo alto, a roda fica deslocada pra trás Porém, quando você abaixa todo o carro Esteticamente, ela fica no centro Então, se você quer tirar uma foto, o carro todo baixo e tal A roda não fica pra frente e tal É um padrão nosso A gente trabalha com outros padrões também Aí vai na necessidade do cliente, do gosto do cliente Esse Golf tá usando as roda 20, New Strong, lançamento Volcano Tala 7.5 Dianteira, as roda totalmente original Só a traseira fizemos um pouquinho de offset Pra ir um pouquinho pra dentro Como o Golf, a traseira é meio curvada Pra jogar um pouquinho e ganhar na altura Usando pneus 205-3020 Esse Golf a gente montou com a suspensão Super Black de 10mm Com cilindro de alumínio Diferenciando essa suspensão Que você acerta as três alturas padronizadas E você aperta o botão A altura que você roda dia a dia Ou a altura que você tem necessidade de usar Ela vai direto pra altura Sem precisar erguer todo o carro E abaixar todo o carro Então, apertou Tá na altura Economiza bastante ar O compressor vai ligar menos Aqui na parte da mala A gente optou por não fazer um sistema mais clean O cliente consegue usar o porta-mala tranquilo Sem perder muito espaço Com tudo o sistema protegido por baixo Madeiramento, tudo encarpetado bonitinho Na tampa aqui do step a gente optou por fazer um amortecedor Pra não ter problema na hora de tirar o step Pra segurar madeira e tal Normalmente a gente usava só fixa Antigamente Pelo menos eu, particularmente Usava só fixa Porque não tinha confiança na suspensão ar Uns dias pra cá Castor vem fazendo uns produtos bem legais De confiança Hoje eu tenho no meu carro Você não fica escravo do carro Não vou naquele lugar Porque meu carro não chega Não, hoje você vem Ergue seu carro Você vai ter um carro super baixo parado Um carro que você dá pra andar Bem baixo na pista E um carro que dá pra você ir pra uma chacra Curtir um lugar mais legal assim Sem ficar ser escravo do carro Dia a dia Dá pra usar só pro final de semana É um carro que você vai usar Fora o conforto que a suspensão ar tem hoje Evoluiu muito Gerenciamento Bolsas Bolsa 6.0 7.0 Por aí vai Então sempre fazendo um lançamento melhor que o outro Então a gente tem essa confiança De andar com o carro Tranquilo E como eu falei Pra onde a gente quiser Não fica limitado com o carro E pra finalizar Espero que você tenha gostado aí Do projeto do Golf Agradecer ao Emerson Dono do Golf Que cedeu o carro pra gente estar filmando aí Fala do nosso projeto Agradecer a Castor pela oportunidade E acompanha a gente Baixando a segunda etapa desse carro aí A gente vai abaixar mais No nosso Instagram ArrobaCustomDownSuspensões Muito obrigado Agradecer a Castor pela oportunidade 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 Obrigado.